Mais de 400 cidades mineiras convive diretamente com a mineração, que é uma das principais atividades econômicas do Estado. E uma dessas cidades é Mariana, profundamente marcada pelo rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco no ano de 2015. Nove anos depois, a reconstrução das regiões afetadas passa pela retomada da própria empresa que causou o rompimento e que hoje busca soluções para voltar a produzir com mais segurança. Ficou marcado, isso aí fica marcado para sempre. Seu Sebastião é comerciante do centro de Mariana. O impacto do rompimento da barragem do Fundão em 2015 foi tão grande que abalou a todos. Na barragem estourada, todo mundo ficou assustado, né, que a barragem estourou, aí ficou com medo de acontecer de novo, né? Nós estamos na região onde existia a barragem do Fundão há quase nove anos. É exatamente neste ponto que aconteceu o rompimento da barragem. Foi por aqui onde a lama desceu de forma abrupta pelo vale, levando tudo o que tinha pela frente. Também é neste local onde a mineradora trabalha até hoje, agora, o seu principal projeto. Um projeto chamado de descaracterização. O processo consiste em acabar com a única barragem que restou aqui, que é a barragem de Germano, que está inativa há mais de dez anos. Agora, o objetivo é construir estruturas para fazer com que a água não escoe mais nesta região. Nossa equipe atravessou a divisa entre a barragem de Germano e o que restou da barragem do Fundão. A imensidão da área impressiona e dá alguma magnitude dos 40 milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos que saíram daqui. Atingiram os distritos rurais de Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira e seguiram até chegar ao mar no Espírito Santo. O volume é equivalente a 13 mil piscinas olímpicas. De acordo com a FGV, cerca de 2 milhões de pessoas foram afetadas. Dezenove pessoas perderam a vida e o grande impacto no meio ambiente, isso nos sensibilizava muito. Eu fui designado para coordenar as obras dentro do complexo de barragem, coordenar todas essas obras. Então, foi um período difícil. Eduardo já era funcionário da Samarco no dia 5 de novembro de 2015, no momento em que a barragem do Fundão estourou. Ele relembra dos trabalhos emergenciais após o rompimento. Esse esvaziamento muito abrupto do reservatório, ele trouxe bastante dano para as estruturas existentes. Então, todas aquelas estruturas remanescentes precisavam ser olhadas, precisavam ser reforçadas, para que a gente garantisse definitivamente que não, que esse risco da barragem que ainda estava aí, que era a barragem de Germano, não ocorresse. E daí veio essas duas frentes. Uma que tratava da estabilidade das estruturas remanescentes e outra que tratava de todo o sistema, garantisse a qualidade de água até a gente entregá-la no Gualacho do Norte, que é um subafluente aí do Rio Doce. Hoje, com o processo de descaracterização da barragem, a Samarco tenta retornar às atividades e, ao mesmo tempo, dar uma destinação diferente ao rejeito. A meta prevista no termo de compromisso com órgãos públicos é que a obra seja finalizada até 2029. A gente modificou o nosso processo produtivo para que todo o rejeito seja filtrado e depositado de forma seca das pilhas de deposições de rejeito. Então, antes, todo o rejeito que era gerado pelas operações, pelo concentrador, ele descia de forma de polpa por gravidade, numa tubulação, e ia para uma barragem. Hoje, a gente não faz mais isso. Hoje, essa polpa é destinada para a área de filtragem dos filtros, onde você remove a água, você deságua esse rejeito e ele fica, então, seco para você depositar. As mineradoras no Brasil representam 4% do PIB de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. Em Minas Gerais, estado onde a mineração está mais presente, são mais de 400 cidades que convivem diretamente com atividade econômica, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. A primeira coisa, quando falo de Mariana, é lamentar o que aconteceu. Lamentar, sobretudo, em termos das vidas que foram perdidas e lamentar também o que aconteceu em termos ambientais. Agora, de lá para cá, nós tivemos grandes mudanças no que diz respeito. Primeiro, ao monitoramento e à fiscalização. Após o acidente, a Samarco ficou com as atividades paralisadas durante cinco anos. Voltou a operar no final de 2020 e até agora trabalha com 30% da sua capacidade de produção. A meta da empresa é aumentar para 60% no ano que vem e chegar a 100% em 2028. Entre as medidas de segurança, está essa sala de controle, com sistema de monitoramento e inspeção. São mais de 2 mil equipamentos que monitoram todo o complexo da mineradora, desde Minas Gerais até o Espírito Santo. A recuperação de toda a região passa pela retomada do setor. Foi um impacto enorme que a gente causou diretamente e indiretamente na economia de Ouro Preto, Mariana, Anchieta e Guarapari. A gente trabalhou para mitigar esses impactos, mantendo empregos, mantendo algum tipo de serviço, mas ele foi evidente, ele foi muito grande. E a gente, com essa retomada, ainda que gradual, a gente começa a recompor essa capacidade de empregos, financeira, de geração de impostos, extremamente positiva. Outro pilar é a segurança das comunidades, para que uma nova tragédia nunca mais aconteça, e as autoridades possam agir com mais eficiência diante de uma situação de risco. Um dos aprendizados é que, certamente, a relação federativa e as competências legais e, portanto, responsabilidades compartilhadas requerem um olhar mais aperfeiçoado e mais inovador hoje em torno dessa indústria que tem risco. É, tem que continuar, né? Não pode parar, não, né? Trabalhar é pegar com Deus, né? Obrigado. 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 Obrigado.